Música Beirada do riacho Tentando atravessar aqui o nosso córregozinho Nossa antiga base fica ali em cima E agora a gente vai em busca de novos rumos Nessa época do ano como a água baixa A gente consegue atravessar com mais facilidade o riacho Mas mesmo assim ainda há pontos que a gente tem que ter atenção Música 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 Olha só como é fácil se perder no ambiente desse, olha aqui Agora eu já me dei conta que eu estou perdido com as minhas referências né Então aqui agora é manter a calma, se estabilizar, lembrar da regra ESA1 Se você não conhece aqui no canal tem explicando o que é o ESA1 Então aqui ó, basicamente eu me orientei e consegui encontrar a trilha novamente Mesmo fazendo as marcações que eu fiz nas árvores aqui ó Mostrar para vocês Mas com leve descuido aqui, a marcação que eu fiz, o ideal é você fazer uma marcação Com sacola, corda e depois é claro vir recolhendo né Mas se você vacilar, você se perde muito fácil E aí voltei a trilha, mais uma marcação Bora Bom, eu não vou subir muito Acho que está reconhecida aqui essa área É uma área boa, bem plana, não tem riscos de alagamento Na época de chuva Então agora eu vou voltar lá para baixo Que eu acho que está mais próximo do rio lá É mais viável E um lugar mais tranquilo para a gente montar acampamento E aí E aí E aí E aí Mochila no chão, jamais Bom pessoal, a ideia é aqui ficar a nossa rede Aqui onde está a mochila ali, a gente fazer uma mesa do mato Enfim, aqui fazer uma área de fogo, de fogueira Abrir bem aqui, limpar bem Então acho que aqui vai ser uma boa área Tem um amplo espaço para lá, um amplo espaço para cá Gostei bem desse lugar, vamos ver A princípio vai ser isso Talvez a gente mude, altere alguma coisa Mas o primeiro conceito é esse A princípio vai ser isso A princípio vai ser isso A princípio vai ser isso Se inscreva no canal. 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 Não fazia a mesa do mato. Falei cama do mato, mesa do mato. Já está bem tarde. Então acho que aproveitei bastante para reconhecer essa área. É uma área nova. Nunca tinha entrado aqui nesse lugar. Até só a dobra do riacho ali embaixo do córrego. Então reconheci a área, rodei bem, rodei, 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 rodei. Fiz algumas marcações para não me perder. Essa área aqui é perigosíssima para se perder. Tudo igual, tudo idêntico. Você não tem referência, não tem quase nada de área aberta. E o risco de perder em uma região dessa aqui é grande. Então, feito reconhecimento, instaurada a base. Acredito que aqui seja um bom lugar. Então o próximo passo aí é a gente construir a mesa do mato, a cama do mato, enfim. Ou se eu vou deixar aqui com a rede mesmo. Bom, agora eu vou seguir de volta lá para a civilização, que o dever nos chama. Mas vamos voltar aí para fazer outras atividades. Vou pegar a trilha rumo à cidade, atravessar o riacho e vocês vão comigo. Bora lá. Bora. Bora. Tomar cuidado para não cair Olha só, já me perdi Aqui não Galera, por isso que a gente fala Muita tensão, não apavora Perdeu, calma Volta, rastreia Começa de novo Bora para o viado Dá panorâmica aqui para vocês Quase fui Vá panorâmica aqui Vá panorâmica aqui E aí E aí E aí Procurando um lugar mais fácil para subir Ó, se eu cair, pegadinha E volta ao jogo Boa Estamos quase na estrada E espero que vocês tenham se inserido aí na mata Junto comigo E visto como é um pouquinho De um dia a dia dentro da mata Lembrando que se você não é inscrito Já se inscreva Deixe aquela curtida Ative o sininho para sempre receber Quando a gente postar vídeos novos Lembrando que toda semana tem vídeo novo E aqui em cima Tem um vídeo muito bacana Para você se aprofundar mais No universo de sobrevivência Preparação E bushcraft E sem muito mais Nos vemos no mato